Salve aí galera, beleza aqui quem fala com vocês, Hell Anderson Santos E hoje pessoal, eu estou aqui pra trazer pra vocês um tema aqui do Android P Para o seu Samsung Galaxy, tá certo? Se você tem um Samsung Galaxy pessoal, que tem este aqui ó, papel de parede e tema, tá? Esse vídeo vai ser pra você, tá? Eu já estou utilizando aqui já, como você pode ver ó, que é a OSP, tá? Então, eu vou estar deixando ele entrar pelo Google Drive, para você poder estar fazendo o download É bem simples, você vai fazer o download e vai instalar o aplicativo, não vai ter opção de abrir, só concluído Você vai baixar ele, fazer a instalação, clicar em concluído Aí você vai clicar na tela vazia e segurar, vem papel de parede e temas E ele já vai estar aqui do lado desse aqui ó, meus temas Já vai estar aqui do lado do seu tema aqui original aqui, tá certo pessoal? Beleza, vou mostrar pra vocês a novidade que o tema traz Logo de cara você pode ver o símbolo do Wi-Fi Que tá bem interessante, né? Tá bem com o visual do Android puro, né? Que lembra muito o Motorola, etc, os pixels também, tá? E vou mostrar pra vocês aqui pessoal As configurações que você pode ver aqui ó Que tá idêntico ao Android Pie, tá? Que é o Android P Muito interessante A barra de notificação é clara, vou mostrar pra vocês Que tá excelente Bem interessante também Muito igual ao Android Pie Que é o Android P 9.0 Tá? E também vou mostrar pra vocês o meu teclado, tá pessoal? Que mudou também Como você pode observar O design Mudou completamente Do teclado Tá? E tá muito interessante, tá? Vale muito a pena você estar instalando esse tema Tá? Que vocês vão amar o tema Lembra muito o Android P Tá? Lembrando que eu tô com o J7 Prime Android 7.0 Tá? Samsung Experience 8.1 Assim que ele lançar o Android Oreo Ele tá fazendo um vídeo pra vocês atualizando, tá? E pessoal Esse foi o vídeo bem rápido, tá? Pra mostrar pra vocês O tema do Android Pie Pra você poder estar baixando E instalando no seu dispositivo Samsung Galaxy, tá? E é isso aí pessoal Deixa o seu like Se inscreve no canal Compartilha o vídeo com todos os amigos E é isso aí pessoal Um forte abraço Valeu!